Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. A ideia de estarmos aqui é fazer uma sessão de debate sobre o rendimento básico incondicional, do como ao porquê, ou do porquê ao como, aliás. O rendimento básico incondicional, a medida que o Partido Livre tem vindo a defender nos seus programas mais expressivamente desde as eleições de 2019, nós quisemos fazer esta conversa ao ar livre, como disse a Patrícia, um pouco para sair da sede e trazer o debate ao público, literalmente. Esta iniciativa ainda se enquadra no âmbito de algumas das nossas comemorações relativas ao 25 de Abril, sendo que este é especial, porque passou-me mais um ano, ou faz mais um ano, que vivemos em democracia do que aqueles em que vivemos sob ditadura, e por isso pensámos em algumas destas conversas-chave, para ver se o livro contribuía para gerar a conversa aqui convosco também. O meu nome é Inês Gisneros, tenho 32 anos, sou advogada, sou membro do Livre, neste momento já fiz parte da Sâmara do Livre, neste momento faço parte do órgão de jurisdição do Livre, participo noutros fóruns do Livre, convido todos os que tiverem interesse a consultarem o nosso site e verem as formas que têm de participar. E foi com muito gosto que aceitei este convite para moderar a conversa hoje sobre rendimento básico incondicional. A ideia é que este debate dure mais ou menos uma hora, com várias rondas de perguntas, mais, obviamente, tempo para questões. Enfim, acabámos por ter uma baixa, a professora Carla Costa, que era suposto juntar-se a nós, professora do ISCSEP, acabou por não poder comparecer, porque testou positivo para a Covid, é uma inevitabilidade quase nos dias de hoje haver este tipo de imprevistos nos eventos. mas contamos com o professor António Pedro Dores, aqui à minha esquerda, que é docente, corrija-me se estiver a dizer alguma informação errada, é docente do ISCSEP desde 1985, doutorado e agregado em Sociologia em 1996 e 2004, respectivamente, investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, ou SIES, é sociólogo abolicionista, autor de dois blogs, libertação.hipoteses.org e sociologia.hipoteses.org e membro do movimento RBITT, um coletivo que defende uma implementação descentralizada do RBI. Pronto, já vos disse que é a doutorada e agregada em Sociologia. A seguir, temos o João Vasco Gama, o João Vasco é membro do LIVRE, mas está cá hoje, enquanto economista interessado na implementação do RBI. Formou-se em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico, mas hoje faz investigação em macroeconomia, política macroprudencial e política monetária, principalmente. Na Universidade, isto tudo na Universidade Nova de Lisboa, onde também dá aulas, além disso, colabora com o RBI EXP, um centro de investigação da Universidade do Minho, que estuda questões associadas ao RBI. Por fim, temos o professor Gonçalo Marcel, que é doutorado, não sei se fiz alguma coisa diferente, pronto, o som está a fazer eco, O professor Gonçalo Marcel é doutorado em Filosofia Moral e Política pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é atualmente investigador contratado pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde leciona, e é também professor convidado na Católica Porto Business School. Tem trabalhado questões de filosofia social e política, ética, incluindo ética económica, hermenêutica e teoria crítica. Tem-se interessado pela temática do rendimento básico incondicional como política pública alternativa para o futuro do Estado Social, sendo coautor, com Roberto Meril, Sara Bizarro e Jorge Pinto, do livro Rendimento Básico Incondicional, Uma Defesa da Liberdade. Eu, por acaso, trouxe o livro, porque, de facto, é uma boa base para quem quiser introduzir-se ao tema, e recebeu já agora o prémio da Associação Portuguesa de Filosofia este 2021. Para as obras escritas em 2019. Exato, as obras que foram escritas em 2019, o prémio foi atribuído em 2021. E, portanto, passando aqui, agora que já conhecem os nossos oradores, passando à primeira ronda de perguntas, eu gostava precisamente de começar pelo Gonçalo e perguntar-lhe, portanto, avançar com o porquê do RBI e perguntar-lhe, já que, enfim, e poderão perceber melhor se, de facto, lerem o livro, ninguém me paga para lhe fazer publicidade, mas ele merece, o RBI não é propriamente uma ideia nova. Ao longo da história, houve vários autores que defenderam mecanismos semelhantes com alguma variação nos elementos, enfim, que compõem esta ideia. Eu gostava de pedir ao Gonçalo se nos explicava melhor o que é que caracteriza a ideia hoje em dia e porquê que ela continua a fazer sentido. Bem, muito obrigado, Inês, antes de mais pelo convite e ao Partido Livre pelo convite. Fico muito contente de estar aqui hoje. Pela apresentação e pela generosa promoção ao livro que eu escrevi com o Roberto, com a Sara e com o Jorge, enfim, que toda a gente aqui conhece porque também pertence ao livro. É verdade, o Rendimento Básico Incondicional, RBI, enfim, abreviado, não é propriamente uma ideia nova, é uma ideia que, formulada enquanto total, é relativamente recente, tem algumas décadas, mas que tem raízes, enfim, na nossa história cultural e literária, abordado, enfim, como forma de combate à pobreza, não o RBI, mas a questão do combate à pobreza aparece já no Thomas More, por exemplo, enfim, não tenho tempo para traçar a história, mas as definições variam, no entanto, de forma muito simples, na sua forma mais canónica, hoje em dia, o Rendimento Básico Incondicional normalmente é definido como sendo um rendimento que é atribuído de forma regular e numa base individual a todas as pessoas e, portanto, é universal e é suposto ser, em tese, suficiente para se viver uma vida digna. Como é que definimos uma vida digna? Podemos discutir, mas digamos que, para ser apropriadamente básico, deve poder suprir, pelo menos, a todas as necessidades básicas do humano e, portanto, digamos que, num contexto sobre as regras europeias, ele deveria ser suficiente para se viver acima do limiar da pobreza, ou seja, no mínimo, enfim, em 2021 estaremos a falar já não sei, 540 euros ou algo do género, mas, pelas regras europeias, equivale a 60% do rendimento mediano, enfim, estaremos a falar de qualquer coisa deste género. Tendo como principal característica também ser incondicional, o que é que isso significa? Que, à partida, nenhuma outra condição teria de existir para que a pessoa recebesse esse dinheiro, a não ser estar viva e ser eventualmente residente, também há quem discuta que possa ser só para os cidadãos, mas ser pelo menos residente, num determinado espaço político. Seja isso um espaço político nacional, um do país como Portugal, seja, por exemplo, de um espaço político supranacional, como, por exemplo, a União Europeia. Porquê é que pode fazer sentido? Há muitas razões, estou certo que a maior parte de vocês têm, pelo menos, uma noção mínima de porquê que o rendimento básico poderia ser atribuído, mas isso tem que ver, basicamente, com, por um lado, acreditarmos em qualquer coisa como um Estado Social, que providencie uma segurança económica a todos, uma rede de segurança para que ninguém tenha que viver de forma indigna, independentemente daquilo que faça, e, portanto, considerar a existência de direitos sociais, em última instância, também, como direitos humanos e não os fazer depender de condições de recursos ou obrigatoriedade de trabalho ou o que quer que seja. O que nos remete, também, em última instância, para as deficiências da proteção social que nós conhecemos hoje em dia e que é condicional e que, entre outras coisas, tendo um caráter moralizante, porque tem um bocadinho aquela coisa do quem não trabalha, quem não faz nada de jeito, entre muitas aspas, implicitamente, também não lhe é reconhecido o direito sequer a sobreviver. Em última instância, é isso que está em causa. E, depois, na prática, todo o caráter potencialmente humilhante, estigmatizante dos apoios sociais condicionais por aquilo que requerem de inspeção da vida daqueles que os recebem, todas as questões da armadilha da pobreza ou da armadilha do desemprego que fazem com que as pessoas estejam numa situação de escolha entre a proteção condicional, por exemplo, num rendimento social de inserção ou, enfim, aceitar um trabalho que pode ser mal pago, indigno, penoso, etc, etc, etc. E, olhando pelo lado positivo, o que é que, em tese, um rendimento que fosse apropriadamente básico, universal e incondicional, permitiria, bem, ele permitiria, em princípio, acabar com a pobreza absoluta, ponto. É claro que depois posso discutir a questão da inflação, do poder de compra, enfim, eu vou deixar para o economista João Vasco as questões mais técnicas, embora possamos discuti-la. Mas, à partida, poderia acabar com a pobreza absoluta, garantir que nunca ninguém cairia abaixo desse limiar, seria, obviamente, não, uma panaceia para acabar com a desigualdade extrema que nós temos nos nossos sistemas neoliberais, mas, pelo menos, providenciaria a todos um ponto de partida que seria minimamente igual à mínima, isto é, o rendimento básico nunca seria, em tese, retirado a ninguém, e seria um instrumento muito interessante, por exemplo, para lidar com algumas das complexidades e dos problemas relacionados com a precariedade laboral. É muito difícil falar sobre isto de forma muito rápida, mas, como sabemos, depois do aparecimento do neoliberalismo, do seu domínio, enfim, a uma escala global, pelo menos e sobretudo no Atlântico Norte, enfim, mas com efeitos e repercussões noutros lados do mundo. Aquilo a que nós assistimos, infelizmente, é uma erosão dos direitos sociais, é uma insuficiência dos direitos laborais existentes, porque deixam de fora muitas pessoas, em Portugal, os famosos recibos verdes, noutros lados, outras modalidades, e, no fundo, desacoplando a capacidade de viver de uma forma digna da necessidade de se trabalhar, permitiria, em tese, libertar o tempo das pessoas, providenciar-lhes mais liberdade num sentido real, como nós argumentamos no livro, para trabalharem mais por vocação e menos por necessidade, para poderem recusar, de facto, os empregos que fossem mais penosos e que deixariam de ter que ser aceitos pura e simplesmente porque a pessoa não tem alternativa, gerir de uma forma diferente as reconversões de carreira e os períodos em que se está a trabalhar ou não se está a trabalhar, em que se pode estar a estudar somente a estudar durante um período de tempo e se tem o apoio do rendimento básico e incondicional para conseguir continuar a sobreviver. E, enfim, outras razões que eu poderia aqui aduzir, mas prometi não falar mais do que cinco minutos na intervenção inicial, já vou em seis e, portanto, vou se calhar passar a palavra aos meus colegas. Obrigada, João. Ai, neste caso, Gonçalo. Mas queria passar para o João Vasco Gama e para a ideia do como, de como concretizar, ou seja, no livro temos defendido o RBI pelas suas virtualidades no combate às alterações climáticas, ou seja, pelas suas propriedades de distribuição de riqueza e também como forma de, por exemplo, fazer face aos desafios da automação. São vários os benefícios que podemos ver numa ideia como o RBI, mas ele também tem sido uma ideia muito criticada por ser, no fundo, indicada como uma espécie de panaceia, eu não sei se isto está a funcionar, mas sim, ok, como uma espécie de panaceia inexequível. O RBI é uma medida demagógica, João Vasco, eu acho que há alguma forma de a colocar em prática. Olá, agradeço também o convite. Pronto, novamente, para reforçar, e tudo isto que eu vou dizer não é a posição do livro, embora eu seja membro, estou aqui a falar apenas a título pessoal. Pronto, à partida, obviamente, não concordo, não defenderia o RBI se fosse esse o caso, não concordo que seja uma ideia demagógica. Concordo, no entanto, com a noção de que existem incertezas em relação a como é que seria a implementação e quais as suas consequências, e no meu entender parte da dificuldade política em concretizar o RBI passa por essa incerteza, não toda, mas também. Eu acredito que parte da dificuldade política da implementação do RBI poderia ser vencida se existisse uma proposta de implementação do RBI que fosse por pequenos passos e isto, aquilo que eu digo é num horizonte temporal mais imediato, nós podíamos pensar em implementar um RI, um rendimento incondicional em vez de um RBI. Esse primeiro passo para o RBI é um passo que à partida, no meu entender, seria promissor e digo que seria promissor porque olho para a situação que aconteceu, por exemplo, no Alasca. O Alasca, não sei se sabem, tem um sistema um dividendo, um rendimento incondicional que ocorre lá e o rendimento já tem muitas décadas mas foram feitos estudos de opinião e aquilo que se verificou é um enorme aumento da popularidade desse rendimento década após década. Portanto, deixem-me só aqui ver os dados. Exatamente, em 1984 29% das pessoas disse que preferia ver um aumento dos impostos de rendimento preferia isso a acabar com este dividendo enquanto que em 2017 esse valor subiu e já estamos a falar de 64% da população. Portanto, aquilo que acontece é isto primeiro estranha-se e depois estranha-se. A população quando convive com o rendimento deste garixe tende a considerar que ele é melhor e portanto eu acredito que criar primeiro um RI poderia ajudar a um dia chegar-se a um RBI. Quanto à criação de um RI há razões que permitiriam a sua implementação que valeriam por si independentemente de ser ou não uma escada para o RBI e aquilo a que eu me refiro é o seguinte nós atualmente a atividade económica atual tem como suponho que a maior parte saberá um impacto ambiental completamente insustentável neste momento e portanto este impacto estamos a falar de estamos a falar só as alterações climáticas propriamente ditas de acordo com o relatório externo podem criar uma devastação da economia muito superior àquilo que neste momento as sanções estão a provocar à Rússia por exemplo no contexto agora da invasão da Ucrânia portanto aquilo que e atenção as alterações climáticas são apenas uma dos vários impactos ambientais insustentáveis da atividade económica atual um estudo publicado na Nature identificou nove fronteiras e dessas nove fronteiras sete eram quantificadas a humanidade estava digamos a operar na região segura não sem impacto mas a operar na região segura em relação a duas dessas fronteiras depois as alterações climáticas eram uma das quatro creio que quatro ou três em que a humanidade estava na região incerta e em duas outras uma delas era a perda de biodiversidade a humanidade estava pelo contrário já muito para além da fronteira já neste momento a provocar danos completamente irreversíveis e avassaladores catastróficos portanto desculpem eu insistir um bocadinho neste ponto mas há várias coisas que deviam ser feitas para alterar radicalmente a atividade económica uma delas bastante descentralizada seria a criação de impostos pigovianos os impostos pigovianos atualmente são vistos de uma forma existe uma grande aversão à implementação de impostos pigovianos impostos que fariam refletir nas atividades económicas o seu impacto ambiental porque as pessoas vêm como uma digamos uma diminuição dos seus rendimentos ainda por cima uma diminuição regressiva mas isso já não seria o caso se a receita destes impostos pigovianos fosse dividida igualmente pela população se a receita destes impostos pigovianos fosse dividida igualmente pela população aquilo que teríamos é e isto tem a ver com o facto do consumo médio o consumo mediano está muito abaixo do consumo médio ou seja as pessoas com rendimentos superiores têm um consumo que está muito acima está muito acima de forma que se nós usássemos impostos deste género aquilo que nós teríamos era 62% da população a aumentar o seu poder de compra e se estes impostos gerassem um rendimento na casa dos 100 euros aquilo que nós teríamos é que o percentil mais rico da população veria uma diminuição do seu poder de compra na casa dos 8% enquanto que o percentil mais pobre da população veria um aumento do seu rendimento do seu poder de compra do seu rendimento líquido real na casa dos 50% portanto estamos a falar de uma medida que poderia ser fortemente redistributiva mas ao mesmo tempo uma política que teria um impacto ambiental muito positivo e que depois como como impacto acrescido como consequência acrescida poderia ser um primeiro passo para um eventual RBI pronto eu isto novamente eu reforço isto não é nenhuma proposta do livro isto é isto estou a falar da minha da minha própria investigação neste domínio mas eu acredito que sim que seria boa ideia avançar com este primeiro passo em direção ao RBI Obrigada António e obrigada João Vasco ou seja o João Vasco entende que uma das formas de financiar o RBI seria através de criação de impostos que no fundo internalizam os custos da poluição resultantes da produção de certos bens certo? agora para criar esse tipo de mecanismos no fundo seria preciso alguma vontade política como de resto qualquer outra forma enfim no fundo poderá ser aquilo que está em causa o António se quiser comentar o que foi dito antes esteja à vontade mas eu perguntava-lhe especificamente sobre isto a implementação do RBI é uma questão de vontade política boa tarde muito obrigado por me terem convidado o RBI TT nasceu de um grupo que trabalhou durante uns 3 ou 4 anos estas ideias trabalhou não foi academicamente foi em conversas semanais e alguém e alguém descobriu que do ponto de vista técnico do ponto de vista financeiro do ponto de vista orçamental a organização de um RBI era linear não tinha nenhum problema exceto um alguém que fosse capaz de tomar uma decisão tão simples como essa na verdade a experiência que existe o que eu tenho visto nos últimos anos são algumas confusões a propósito do RBI muitas delas vindos de defensores do RBI e eu acho que neste para ser provocador digamos assim o que eu gostava de dizer era que os piores inimigos do RBI são os ativistas do RBI por uma razão é que a ideia de que o Estado Social é compatível com o RBI é uma ilusão é uma como é que chama um pensamento um desejo não é porque na verdade se o Estado Social quisesse fazer um RBI já tinha feito já tinha feito por exemplo no auge do Estado Social agora que está na decadência e voltar a olhar para os anos 60 e 70 à espera que lá se consiga fazer alguma esperança de que seja o futuro o resultado é péssimo e estamos a vê-lo estamos a ver fascistas contra fascistas a fazerem uma guerra e nós a ter que escolher qual é o lado é nessa posição em que estamos portanto quando estamos a falar de liberdade eu acho muito bem que se fala de liberdade mas tenhamos consciência da realidade que temos pela frente evidentemente isto é uma discussão imensa e nós não temos aqui muito tempo para isto mas deixem-me simplificar muito isto é um problema social não é nem um problema político nem um problema económico o Abraham dizia uma coisa que era a modernidade foi a diferenciação do Estado e do mercado da economia a partir das práticas das pessoas a sociedade o que ele chamava a esfera da experiência se chamarmos a isso sociedade a sociedade tem vindo a ser há 400 anos para cá sufocada pelo Estado e pela economia o RBI é uma possibilidade de libertação é uma esperança de libertação estou de acordo a ideia de entregar ao Estado ou à economia o controlo do RBI seja por via de impostos seja por via de dádiva das empresas tecnológicas seja por via do mecenato é continuar essa ilusão primeiro porque ela não está a ocorrer não há perspetivas dela a ocorrer diz-se que os neoliberais apoiam o RBI é muito engraçado porque na Suíça quando isso foi a votos as posições foram muito claras de quem é que estava a favor do RBI ninguém da parte institucional portanto como é que como é que se toma uma decisão num Estado que é este que temos se quiserem chamá-lo social em que precisamente a esfera da experiência se tem uma experiência é que não manda nada em decisão nenhuma portanto o Estado como economista ou muito longe da capacidade que nós temos de decidir seja o que for e se vocês são do partido político mais experiência têm disso do que eu com certeza portanto a questão é esta o RBI TT o que estamos todos de acordo em relação a isso enfim aqueles que participamos nessa discussão é que o RBI TT só só pede uma coisa que sejam as pessoas a decidir do seu dinheiro com o seu dinheiro a distribuição de um RBI isso significa que não é uma política para acabar com a pobreza não é uma política para arranjar para empregos é uma política de libertação libertação do que? Libertação da falta de liberdade da liberdade que vamos passar a ter se quisermos ter de agarrarmos no nosso dinheiro através de um esquema completamente transparente e límpido entregarmos o dinheiro para ser distribuído por todos quando fizermos isso quando formos capazes de fazer isso de boa fé e percebendo o que estamos a fazer temos uma decisão política perfeita que vai transformar a sociedade ou melhor quando tomarmos esta decisão já transformamos a sociedade como é que ela vai acontecer o que é que vai acontecer a seguir veremos mas certamente temos que dar uma volta a esta tendência muito negativa que estamos a viver e não vale a pena metermos a cabeça debaixo da areia a liberdade não está a passar por aqui Obrigada António eu agora fazia perguntas na ordem inversa portanto voltava a perguntar ao António considerando também esta intervenção disruptiva de que forma então é que ou seja a sua ideia de um RBI seria financiado diretamente pelas pessoas que é sem passar pelos bancos sem passar pelo Estado Central portanto algo informal não a ideia do ponto de vista técnico não é como é que isso se faz é muito simples funcionava como um tipo de funcionava através dos mecanismos dos impostos portanto o Estado teria aí uma função administrativa digamos assim mas a administração que fazia era por exemplo tirava 50% do rendimento de todas as pessoas que tinham rendimento e punha num bolo que era depois distribuído por todas as pessoas o que significa que ninguém mandava era completamente transparente porque era uma coisa que se fazia no fim do mês por exemplo e todos os fins do mês da mesma maneira que nós recebemos os impostos pagamos os impostos antecipados digamos assim havia 50% do salário ou dos rendimentos não é só salário dos rendimentos ficava retido e era imediatamente distribuído no mesmo momento por toda a gente e isso gerava no cálculo que foi feito do exercício gerava qualquer coisa como perto de 500 euros por mês no caso português foi feito no cálculo há uns anos há dois ou três anos atrás e era uma coisa desse jeito que dava o que é que isto significava significava na prática que era preciso era desejável pelo menos que o IRS deixasse de funcionar e se isso acontecesse se o IRS deixasse de funcionar não havia grandes consequências em termos orçamentais depois podemos explicar isso mas havia com certeza uma distribuição da riqueza ligeiramente diferente daquela que temos hoje com o agravamento de algumas dos salários com mais de 1.200 euros ou 1.300 euros uma coisa qualquer que vão crescendo até 7% no topo mas havia toda a gente recebia esses 500 euros e portanto do ponto de vista técnico não há nenhuma dificuldade a dificuldade é meramente política e é política não tanto dos políticos mas das pessoas porque se nós perguntarmos às pessoas se estão dispostas a ceder metade do seu rendimento para distribuir por todos nem os pobres estão de acordo Obrigada António João considerando aqui esta ideia do António que eu acho muito interessante do ponto de vista da autonomia pessoal e comunitária até mas ao mesmo enfim lá está uma ideia de democracia mais participativa nesse sentido mas em contraste com as opções ou os modelos da RBI que tens estudado muito mais focados lá está num financiamento através da tributação com base nos impostos mais clássicos e que muitas vezes procuram um trade-off ou alguma harmonização entre aquilo que acaba por ser o montante atribuído a cada pessoa e aquilo que é tributado também o que é que tu enfim o que é que tu achas desta ideia do António Enfim à partida aquilo que me parece é que bem seria um problema ver então já agora a pergunta em relação à receita do IRS como é que se fazia em relação à receita do IRS ou seja como é que depois o Estado o calco é relativamente simples o IRS deixava de ir para o Estado naturalmente mas todas as despesas sociais nomeadamente as despesas a propósito da luta contra a pobreza e outras simplesmente também desapareciam e elas praticamente equivalem-se é assim eu da maneira que eu estou a entender isto é uma proposta específica de implementação do RBI eu acho que há quer dizer há outras propostas de implementação que no meu entender têm vantagens mas pronto mas isso agora parece-me também uma proposta que também passa pelo Estado também passa pelo Estado então destrói o Estado sim sim mas é o Estado que está a implementar as pessoas estão a pagar o Estado eu pensava que por acaso pensava que a proposta era mais ao nível das comunidades que podiam entre si também há essa não é a proposta central ok pronto à partida mesmo localmente o Estado tem que intervir necessariamente o Estado intervém em tudo sim pronto então o meu comentário sobre esta proposta é o seguinte à partida quando se diz bom mas as pessoas atualmente não querem bem isso isso é um isso é um problema e é esse problema que eu tento entre aspas responder fazendo um primeiro passo que eu acho que é mais politicamente execuível agora em termos de de uma implementação generalizada acho que há incertezas qualquer que seja a proposta de implementação portanto isso não é específico dessa proposta o que à partida pode gerar algumas reservas eu acredito que há vantagens noutro tipo de propostas porque faça essa eu não estou a dizer que não querem dizer que é uma má proposta eu acredito que há vantagens por exemplo em um imposto que vou dar um exemplo o exemplo pronto eu falei nos impostos pigovianos que tinham esta vantagem acrescida de ter esse impacto positivo sobre os impactos ambientais mas dando outro exemplo um imposto sobre a terra propriamente dita tem uma vantagem de ter um impacto redistributivo mais favorável do que um imposto sobre o rendimento porque é precisamente quer dizer isto eu estou a falar da obra do Picati que esteve a estudar este problema das graves desigualdades que existem e ele diz bem realmente mais do que impostos sobre o rendimento era bom ter impostos sobre o património e o imposto sobre o património muitos deles têm o problema de que o património foge mas a terra não foge e as pessoas atualmente estão perante um problema que é as casas nas grandes cidades os grandes centros urbanos estão muito caras não só as casas estarem muito caras é mau do ponto de vista da justiça social mas como ainda por cima ainda tem um impacto acrescido de poder gerar crises como a crise de 2008 como a crise portanto o o o de facto e isso isso por acaso já pega mesmo na minha área de investigação sobre como o aumento do preço das casas torna mais provável este tipo de crises financeiras muito graves ora bem o que acontece é que com um imposto que seja sobre o terreno que ainda seria melhor do que em mim é um imposto que aquilo que vai fazer é vai ter um contributo para descer o preço das casas o que há a partir é favorável e é um imposto do qual não se pode fugir porque quer dizer a tentativa de fugir os terrenos não fogem a tentativa de fugir em si é que gera esta redução do preço das casas mas a receita acaba por existir à mesma porque as pessoas que querem vender os terrenos vão ter de os vender a alguém e portanto aquilo que isso ia gerar era uma diminuição das rendas uma diminuição do preço das casas e no entanto estamos a conseguir encontrar alguma receita sem estar a diminuir os rendimentos das pessoas portanto aquilo que eu quero dizer é o seguinte procurando financiar o RBI seria ideal escolher impostos que a própria aplicação destes impostos tenha um impacto positivo em vez de impostos sobre o rendimento e por isso é que eu não tendo nada contra essa implementação eu acho que pode haver implementações ainda melhores mas digo a minha principal objeção não é tanto em termos da política propriamente dita mas até do ponto de vista estratégico eu acho que o ideal é nós pensarmos conseguirmos implementar um RBI começando por um passo que faça as pessoas sentirem um rendimento incondicional na pele e perderem muitos dos preconceitos que hoje existem sobre os seus impactos que eu acho que o maior que as pessoas têm desculpem só de estar a me alongar mas eu acho que isto era um ponto que eu queria muito dizer as pessoas atualmente têm um preconceito de que o RBI funcionaria como uma forma de transferência de riqueza de quem participa no mercado de trabalho para quem não participa financiar os preguiçosos por assim dizer seria é este o medo que as pessoas têm na realidade não é isso o RBI seria uma forma de valorizar o trabalho portanto acabaria por transferir a riqueza de alguma forma do rendimento de capital para o rendimento do salarial porque assumindo que eventualmente poderia alguém poderia diminuir a oferta de mão de obra esse efeito teria um esse comportamento teria um efeito de valorização salarial e portanto eu acredito que o experienciar de um rendimento incondicional poderia para muita gente ser um abrir de olhos que eu acho que empiricamente se verifica como o exemplo que eu dei do Alasca e assim termina Obrigada Gonçalo considerando enfim lá está a ideia mais genérica de rendimento básico incondicional que apresentaste no início que méritos ou reservas te despertam estas formas de o concretizar aqui apresentadas agora ou o que é que para ti seria mais importante de acautelar numa forma enfim numa eventual concretização do rendimento básico incondicional Muito obrigado Inês É assim eu acho que é muito importante discutir-se as possibilidades todas porque muitas vezes aquilo que nós temos no contexto político incluindo no contexto político português é a discussão muito comezinha da gestão do imediato e portanto para introduzir aqui uma citação altamente kits eu acho que é preciso olhar para lá do que se vê e discutir o possível num horizonte de tempo alargado e nesse sentido todas as possibilidades são interessantes agora enfim a política também tem que ver com a gestão realista de expectativas e com discutir o que é que é efetivamente possível agora daqui a pouco tempo e por isso não podemos ignorar o contexto no qual vivemos e para dizer algumas coisas muito básicas vivemos num estado de direito que tem uma constituição e em primeiro lugar é preciso relembrar a forma como o estado social português tem um conjunto de características muito próprias à semelhança à semelhança de outros estados sociais seus congênitos do sul da Europa o espanhol ou o italiano por exemplo são estados sociais relativamente fracos isto é relativamente pouco generosos até porque no caso português o nosso estado social na sua forma um bocadinho mais conseguida mais forte é uma conquista de abril como se sabe e portanto isso vem com cerca de 30 anos de atraso em relação à generalidade dos estados sociais na Europa nomeadamente por exemplo o modelo bevredgiano do Reino Unido no entanto tem uma vantagem que foi absolutamente evidente durante a crise da Troika que é o facto de ter proteção constitucional isto é os direitos que nós temos são relativamente frágeis no sentido em que o estado é pouco generoso mas uma vez conquistados e dados como adquiridos são difíceis de reverter porque é considerado que existe um pacto de alguma forma entre o estado social e as pessoas daí que quando o passo-escolho impôs o corte de salários o corte de pensões etc houve uma atuação do Tribunal Constitucional na altura que reverteu esses cortes e de alguma forma fez jurisprudência em relação à gestão de crise etc porque é que eu estou a falar sobre isto porque existem muitas versões do RBI possíveis incluindo versões entre aspas neoliberais quer dizer o Milton Friedman por exemplo consta que o IEC também defendia coisas como o imposto negativo coisas muito próximas daquilo que nós podemos considerar como um rendimento básico e incondicional e que para o dizer de uma forma muito rápida acabariam com a segurança social acabariam no caso português com a escola pública acabariam com a provisão pública de bem-estar nos domínios da saúde e da educação e substituiriam isso pelo montante do RBI e depois a pessoa seria livre de ir ou não ir à escola de ir ou não ir ao hospital com uma data de serviços que seriam pura e simplesmente providenciados pelo mercado do ponto de vista pessoal eu acho que isso é inesejável e do ponto de vista político-constitucional eu acho que isso em Portugal é impossível ponto a não ser que haja uma maioria política muito grande que muda a constituição radicalmente vocês estão a vê-la acontecer eu não e portanto parece-me que a forma clássica do Estado Social tal como nós o conhecemos em Portugal nomeadamente com o Serviço Nacional de Saúde a Escola Pública enfim algumas garantias mínimas do ponto de vista da assistência social à partida é político e constitucionalmente inviável desaparecer em Portugal pelo menos a breve trecho e ainda bem porque um RBI que fizesse isso não seria a meu ver desejável outra coisa importante a ter em conta é que estamos na União Europeia e na Zona Euro e portanto sujeitos aos constrangimentos do Tratado Orçamental que entre outras coisas tem aquela coisa dos objetivos a médio prazo que determina que os países supostamente não podem ter dívidas públicas superiores a 60% e que espera que até 2030 nós consigamos resolver isso bem, boa sorte com isso em virtude da pandemia as regras têm estado suspensas eventualmente voltarão à carga ou não mas esse contexto também é difícil de ignorar e é por isso que toda a discussão sobre o rendimento básico e incondicional é uma discussão que por vezes é difícil tendo em conta este contexto posto este pano de fundo eu na verdade concordo com aquilo que o João Vasco diz que é em última instância mais vale começar por algum lado e um rendimento que fosse incondicional ainda que não apropriadamente básico seria um bom ponto de partida há quem diga que antes convém convir-se a fazer um projeto piloto para testar os efeitos também é possível agora do ponto de vista da implementação concreta eu acho que em resumo dar 100 ou 200 euros às pessoas de forma incondicional ainda seria preferível do que não se dar nada sobretudo se isso não implicasse mexer radicalmente nas funções sociais que o Estado já tem e que poderia continuar a desempenhar em relação a questões de financiamento nós dizemos no livro que somos agnósticos em relação ao financiamento isso é minimamente verdade um dos grandes erros que se faz quando se discute o financiamento e se tenta ridicularizar a execuibilidade do RBI é precisamente dizer não mas isto corresponderia a um terço do PIB ou algo do género seria precisamente sustituir o Estado Social o que é esquecer como diz o João Vasco que isto poderia vir de fontes que não existem neste momento no sistema nomeadamente por exemplo os impostos pigovianos ou o imposto sobre a terra ou muitas outras coisas fala-se poderíamos ir a esse pequeno detalhe chamado offshore não é? é claro que se fosse fácil fazê-lo já se tinha feito exatamente isso mesmo sem ser para atribuir um rendimento básico às pessoas a questão é que isso muitas vezes enfim não interessa aos interesses instituídos etc 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 pessoalmente eu acho que economicamente ainda que não necessariamente politicamente seria até mais fácil implementar um rendimento básico incondicional à escala supranacional da União Europeia e não à escala enfim neste caso portuguesa tendo em conta as nossas características de pequena economia endividada sujeito aos constrangimentos da Zona Euro etc uma proposta como a do o Eurodividendo do Filipe Van Parrais que conhecem certamente e que resumindo muito passaria pela proposta de introdução em primeiro lugar precisamente no rendimento incondicional de base 200 euros ajustado ao custo de vida das populações e que tinha como principal fonte de financiamento o IVA argumentando que existem facilidades por essa via precisamente porque as regras do IVA já estão harmonizadas dentro da Zona Euro e que em última instância aquilo que aconteceria é que isso passaria a ser diretamente enfim gerido pelo orçamento europeu mas depois em última instância atribuído a nível nacional sendo mais ou menos do que 200 euros consoante o nível de vida poderia ser uma hipótese que em meu entender pelo menos poderia ser interessante enquanto primeiro passo poderia ter uma outra vantagem eventualmente para aqueles que são europeístas que era o seguinte muitas vezes aquilo que se diz e com alguma razão aos populismo existem muitos tipos de populismo populismo de esquerda populismo de direita o problema é sobretudo o populismo autoritário de direita enfim não preciso de repetir aquilo que todos já sabemos existem muitas causas para o populismo algumas delas são económicas outras são culturais nem toda a gente é racista e tudo mais mas fala-se muito a famosa tese dos herdados da globalização e tudo mais e fala-se muito da famosa terceira via do suposto socialismo do rosto humano que fez depois da queda do muro de berlim com que muitos dos partidos tradicionais da esquerda abandonassem as bandeiras tradicionais da esquerda nomeadamente a crítica ao capitalismo à desigualdade etc que fez com que o discurso dos partidos do centro-esquerda e do centro-direita se tivesse tornado um pouco indiferenciado e levou muita gente para os extremos como aconteceu por exemplo em france etc e pessoas que passaram diretamente enfim da esquerda radical para a extrema direita uma coisa como o rbi gerida e implementada a nível europeu e que desse de volta às pessoas em concreto ao detangível que permitisse mitigar a pobreza e a desigualdade talvez pudesse ser eventualmente uma justificação adicional para os benefícios de se estar na União Europeia com todas as falhas de um projeto se não totalmente pelo menos a 90% não a liberal como é o da União Europeia hoje e sempre foi eu tenho simpatia por um tipo de solução deste género mantendo o meu agnosticismo em relação ao financiamento Obrigada então António sem prejuízo uma vez mais de comentar aquilo que foi dito até agora esteja à vontade eu aproveito só para pedir se esclarecia então esta parte enfim o livro quando defende um rbi defende sempre um modelo que seja de esquerda neste sentido no sentido de que não implicaria a eliminação do Estado Social sem prejuízo de se equacionar a possível substituição de algumas prestações que fizesse sentido cobrir através do rbi mas à partida enfim não seria de todo a ideia não seria de todo substituir o Estado Social pelo rbi enfim defendemos sempre a sua manutenção e eu há pouco fiquem com dúvidas quando o António explicou enfim a sua ideia de implementação do rbi se de facto no final do dia primeiro se a solução de financiamento que propõe não 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 redunda numa espécie de dízimo bom neste caso enfim metade do salário seria ainda mais radical não é? metade do salário entrega ao Estado e de facto se depois não acabaria por haver esta substituição enfim das prestações sociais pelo próprio rbi for obrigado pela pergunta de facto isto em cinco minutos ou três minutos dizer isto dá um bocado complicado mas não 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 quero não quero porque também não adianta muito porque a coisa o problema aqui que se coloca é a minha perspectiva sobre o que se está a passar tem a ver com a opressão da sociedade por parte das instituições foi aquele aquela história que eu contei há bocadinho ali o Jorge não o Gonçalo o Gonçalo desculpa o Gonçalo acha que as instituições são a nossa salvação e portanto essa é uma diferença evidentemente muito grande portanto nas instituições há de facto aquele problema de saber se a gente é de esquerda ou de direita para o pessoal que está em baixo o problema não se põe porque levam no focinho de um lado e do outro e portanto quando estamos a organizar as lutas contra a pobreza as políticas de contra a pobreza precisamente vem logo à baila uma coisa muito simples que são as armadilhas da pobreza portanto os pobres são mantidos na pobreza para efeitos políticos e sociais portanto se é esta a perspectiva que eu tenho e de resto é muito simples porque por exemplo a ONU tem por primeiro desígnio daqueles 17 ou 18 que tem abolir acabar com a pobreza há não sei quantos anos e vão adiando com a barriga para a frente para talvez um dia consigam acabar com a pobreza o nosso presidente da república também queria acabar com a briga em Lisboa mas esta malta não faz ideia do que está a dizer porque o sistema precisa dos miseráveis para sobreviver e este aspecto aqui é importante e passando agora um saltando evidentemente muita coisa para chegar a uma outra questão ali o Gonçalo diz assim nós vamos dar é melhor darmos 100 ou 200 às pessoas e esse é que é o problema esse é que é o problema se nós dermos seja o que for estamos a dar uma esmola estamos a dar um subsídio estamos a fazer caridade o problema é inverter esta lógica por exemplo privilegiando o valor do trabalho não o valor do trabalho que o João estava a falar mas o valor do trabalho que as pessoas querem fazer não é o trabalho o valor do trabalho que alguém diz que as pessoas têm quando lhe pagam o salário é outra coisa muito diferente por exemplo vimos isso com os artistas os artistas coitados com a pandemia ficaram parados e nós percebemos que o gosto que nós tínhamos com artistas era aquilo era aquilo não foi um problema português nem é um problema de agora os artistas têm gosto no que fazem porque senão não são artistas evidentemente também têm background social agora o problema é este como é que eu vou discutir com as pessoas que não têm uma licenciatura argumentos económico-políticos sobre a geostratégia ninguém percebe nada dessas conversas estamos a falar para nós a dizer que somos muito importantes e que sabemos o que estamos a dizer mas ninguém percebe nada nem as próprias pessoas que estão a falar se querem que vos digam e portanto eu não estou a acusar ninguém não me levem não é acrimónia não é isto que a universidade nos ensinou é isto que a escola nos ensinou se quiserem ler mais sobre isto eu tenho um livrinho que vos posso recomendar que eu próprio escrevi por causa disto a universidade o que nos ensina é a sermos especialistas ao serviço de quem paga é assim somos profissionais e portanto não percebemos rata de coisa nenhuma e esse é que é o grande problema o RDI TT tem a vantagem de ser muito claro para as pessoas as pessoas não ficam com menos metade do rendimento não é isso as pessoas ficam com menos metade do rendimento mais o RDI portanto as pessoas com rendimentos abaixo dos 1300 enfim há uma questão depois de fazer do cálculo concreto em cada momento as pessoas com menos de 1300 por mês ficam ganham mais com esta jogada e é 80% das pessoas talvez depois quem ganha mais é que fica a perder agora reparem quem ganha mais eu por exemplo já estou a perder há muitos anos já estou a perder há muitos anos não fosse a minha mulher empreendedora não é? e portanto o que estamos a pagar nós estamos disponíveis para pagar à troika nós estivemos disponíveis para pagar à troika o dinheiro da falência e dos bancos estivemos completamente disponíveis agora estamos muito preocupados porque o RBI não nós estamos preocupados porque queremos que os pobres lá se mantenham no lugar deles ignorantes e nós podemos estar na universidade seguros de que o nosso crédito social vai dar rendimento mas têm a certeza que vai dar rendimento mas têm a certeza portanto há aqui um problema de discussão política radicalmente diferente daquilo que eu vejo na televisão e da esquerda e da direita vamos lá ver nós temos um problema ecológico há algum partido diz que é preciso rever os processos de crescimento industrial que estão não nenhum zero zero portanto estão a falar de quê? estão a falar de quê? portanto o que a malta quer é continuar o que está a fazer porque não há sequer outra perspectiva política é por isso que vêm os fascistas os fascistas dizem isto não vai a bem vai a mal e a malta aceita é malta aceita o resto é conversa e portanto aqui o problema é nós precisamos de contar com as pessoas contar com as pessoas que não sabem ler nem escrever porque às vezes pensam melhor que nós e para o fazer para o fazer o que temos que garantir é a dignidade de toda a gente o RBI garante a dignidade de toda a gente não mas garanta uma dignidade muito diferente daquela que temos hoje isso é certo isso é certo para toda a gente e portanto agora a maneira como se vai fazer é pá eu estou vamos lá ver eu não sou bruxo estou só apenas a dizer a minha ideia sobre as coisas não me parece que aquilo que eu esteja a dizer dependa da conjuntura internacional depende apenas de haver campanhas políticas que já agora que o livro não fez para que as pessoas assumam as suas responsabilidades nas duas maneiras os pobres que assumam as suas responsabilidades cívicas e que deixem de chorar e de andar a pedir batatinhas aquele e outro muitos deles andam porque faz parte da política da pobreza e que nós deixamos de chorar porque temos pouco dinheiro e queremos ganhar mais dinheiro e portanto isto é uma revolta completa no cérebro das pessoas porque por exemplo o que é que querem os sindicatos querem ganhar mais dinheiro querem oferecer aos seus trabalhadores mais dinheiro eu não estou contra isso eu não estou contra a reforma que o resto dá-me jeito agora é um dia destes não estou contra o Estado Social naquilo que ele conquistou não eu estou é contra a gente acreditar que o Estado Social é o nosso paizinho não no sentido neoliberal mas no sentido nos amachucar nos obrigar a sacrificar por trabalhos que a gente não quer fazer quanta miudagem anda aí a fazer trabalhos de merda havia um gajo que dizia o David Graber agora o trabalho de merda passou a ser muito técnico o David Graber fala exatamente que é um gajo andar a enganar velhinhas ao telefone não é? quantos milhares de pessoas andam a fazer isto? ora bem o RBI pelo menos as pessoas que têm envergonha na cara deixavam de fazer isto vou-te dar outro exemplo a malta que os trabalhadores do banco e eu conheço bem porque o meu irmão trabalhava num deles os bancos que faliram foram os administradores que fizeram aquilo tudo não houve técnicos não houve administradores não houve diretores não houve gente que andava a fugir à lei não houve houve claro que houve alguém se lembrou de pedir explicações pedir responsabilidades a esses técnicos que faziam transferências não porquê? porque a responsabilidade é sempre do baixo de cima é como o Hitler é que tem responsabilidade pelo Holocausto o senhor Eichmann não tinha responsabilidade nenhuma porque a única coisa que ele fazia é dar ordens aos outros gajos para matarem portanto a banalidade do mal continua conosco e é esse o problema do Estado Social é que o Estado Social não se libertou do nazismo e a prova disto é que estamos a ver isso na nossa frente estamos a ver isso evidentemente agora a conversa ia para outros lados ou ia para o mesmo lado mas pronto desculpe tudo bem bom já agora aproveitando para responder primeiro que tudo é preciso dizer que como alguns de vocês saberão o livro tem enfim uma missão ou entendo como importante também na atividade partidária a ideia de como é óbvio enfim uma participação porque somos democratas mas uma participação mais direta e ativa a necessidade de no fundo dinamizar precisamente a população para a participação política por isso é que também fazemos primárias abertas e temos enfim os nossos próprios programas são feitos de forma participativa não só de forma interna mas através de estruturas de base como os círculos temáticos que são fóruns abertos à sociedade civil qualquer pessoa pode participar e no fundo é onde começamos a construir as nossas políticas onde elas começam a ser estudadas e debatidas portanto esta ideia mais deliberativa democracia deliberativa ou participativa nós tentamos enfim fomentá-la e enfim dizemos sempre mesmo a nossa forma original de fazer política que passa também pela questão das primárias ela não é possível se não houver participação efetiva ou seja os processos acabam por não enfim não produzir os efeitos que são para que foram desenhados e enfim e portanto é importante realmente e temos essa missão e esse enfim essa vontade de que toda a gente participe que as pessoas tomem nas suas mãos de facto enfim também aquilo que é possível controlar ou a sua pequota parte na tomada de decisão de decisões que nos afetam a todos pronto portanto essa perspetiva de responsabilidade política e pessoal no fundo fica à nota e convido todos os que tiverem curiosidade a consultar o nosso site e aproveitarem para ver as formas que têm de participar enfim e a candidatarem-se uma vez que as nossas primárias são abertas é sempre importante ter novas pessoas novas caras novas ideias no outro tópico uma das enfim uma das razões para as quais o livro defende enfim o estudo e debate uma possível implementação projeto piloto de um rendimento básico incondicional também tem a ver com esta com precisamente reconhecermos que os recursos são finitos e portanto é preciso sim reduzir a forma como produzimos e como consumimos agora não podemos como é óbvio falar de nenhuma forma de decrescentismo se ela não for acompanhada de medidas de distribuição de riqueza e portanto enfim uma das grandes das mais promissoras medidas de distribuição de riqueza seria o RBI precisamente portanto aproveito para esclarecer no nosso caso é um pouco dessa forma que enfim que temos vindo no fundo a protestar contra precisamente o modelo de produção industrial vigente passando a palavra ao João Vasco aproveito para ir buscar outro dos temas mais caros do livro que é de facto a Europa e perguntar de João Vasco se são as instituições que nos vão salvar Calha bem perguntar sobre isso porque eu queria falar sobre isso e eu queria falar sobre isso porque eu queria pegar neste ponto importantíssimo que o António disse de como é que aliás antes de pegar no ponto que o António disse eu queria dizer uma coisa nós podemos ver nos direitos conquistados ao longo do ao longo da segunda metade do século XX direito à saúde disto e daquilo eles na verdade também são transferências de riqueza em género e portanto criam de alguma forma uma espécie de rendimento incondicional em género e portanto aquilo que seria natural dizer seria bem o RBI é uma espécie de extensão de continuação desta conquista progressista de digamos de garantias em termos de direitos e em termos também de justiça social etc e tal e nesse contexto torna particularmente pertinente esta noção de como é que queremos agora acreditar em lutar um RBI quando pelo contrário o Estado Social está sob ataque e aquilo que nós temos de alguma maneira a dinâmica está no sentido de defender o que se conquistou não de conseguir novas conquistas a realidade política não é essa e isso leva à questão da Europa porque aquilo que me parece e novamente reforço isto é a minha perspectiva pessoal mas eu depois posso enquadrá-la também com a posição do livre na minha perspectiva pessoal aquilo que acontece é que há obviamente vantagens económicas dos alargamentos dos mercados e tudo isso mas se esse alargamento dos mercados não é acompanhado de um alargamento do espaço da democracia naturalmente aquilo que vai acontecer é há uma tendência estrutural para políticas consideradas neoliberais e a ideia é muito simples vamos supor imaginemos duas economias um caso extremo duas economias que não têm nenhuma barreira entre elas são iguais em tudo mas uma destas economias ilegaliza os sindicatos se essa economia ilegaliza os sindicatos naturalmente vai acabar por forçar a outra economia a piorar as suas condições sociais por uma mera questão de não haver e portanto esta noção de ao alargamento do espaço dos mercados têm de de alguma maneira corresponder um alargamento do espaço de democracia e isto aconteceu por exemplo nos Estados Unidos com o New Deal quando nos Estados Unidos houve uma crise social e económica muito intensa muita miséria muito etc o New Deal criou foi uma grande vitória progressista mas ao mesmo tempo também foi um contexto que aumentou a esfera do poder federal face ao poder estadual e portanto ou seja acompanhou este alargamento dos mercados com uma espécie de alargamento do espaço da democracia ora bem a União Europeia poderia ter feito isto poderia ter feito isto e pode fazê-lo está nas nossas mãos mas neste momento a União Europeia tem um conjunto de situações que digamos correspondem a um déficit democrático e isto tem a ver com instituições da União Europeia como o Conselho Europeu como o Conselho quer o Conselho da União Europeia que tem reuniões à porta fechada que funcionam à falta de escrutínio nós não elegemos quem para lá vai porque isso decorre das eleições legislativas e nas legislações legislativas são temas nacionais que estão a ser discutidos o Parlamento Europeu por exemplo não tem o poder de iniciar legislação é a Comissão Europeia que pode iniciar a legislação mas depois por sua vez a Comissão Europeia é proposta pelo Conselho portanto o Conselho novamente acaba por ter muito mais poder político do que o Parlamento e o Conselho nós não elegemos e portanto todos estes problemas eu agora podia entrar em questões técnicas mas onde eu quero chegar é que estes problemas fazem com que a União Europeia tenha um déficit democrático que naturalmente levaria às políticas a irem neste sentido que foram e aqui agora voltando à questão do LIVRE e agora o LIVRE de facto tem propostas específicas para combater esta situação portanto o LIVRE propõe em relação ao Conselho que o Conselho passa a ser provisionado propõe uma coisa que Portugal pode fazer unilateralmente desculpem lá desviar-me um bocadinho do tema do RBI mas eu acho que toda a gente percebeu a relação entre uma coisa e outra uma coisa que o LIVRE propõe que eu acho que era absolutamente fundamental e é uma coisa que Portugal pode fazer unilateralmente Portugal pode unilateralmente fazer uma eleição para decidir quem nos representa no Conselho isto é uma coisa que Portugal pode fazer unilateralmente e quando foi feito imaginemos os Estados Unidos têm o Senado o Senado inicialmente tal como no caso da União Europeia o Senado não era eleito pela população o Senado aquilo que era era cada Estado podia decidir à sua maneira e na prática os governadores nomeavam quem aqui ia para o Senado e aquilo que aconteceu foi que um Estado que foi o Estado do Oregon este Estado decidiu fazer eleições para eleger os seus senadores e em menos de dois anos o resto dos Estados Unidos todos os outros Estados copiaram e acabou por ser neste momento todos os senadores dos Estados Unidos são eleitos ora bem se Portugal elegesse o seu representante no Conselho muito provavelmente esta medida iria ser seguida pelos outros países da União Europeia e mesmo que não fosse e mesmo que não fosse portanto há de facto um combate a fazer pela democratização das instituições e isso vai corresponder a um ataque àquilo que estruturalmente está a causar a erosão e tem causado a erosão do Estado Social nas últimas décadas e isso vai de facto criar condições políticas para o avanço do Estado Social além da outra questão e agora voltando à questão do RBI eu queria dizer que o RBI não só pode ser um avanço do Estado Social compatível com estas condições estruturais que podem ser criadas mas também também é interessante na medida em que é uma resposta que está ajustada ao nosso tempo de uma maneira que algumas outras medidas que nós também defendemos não estão e eu quero falar numa coisa que é a revolução industrial a revolução industrial quando ocorreu a revolução industrial no imediato aquilo que aconteceu foi uma nós podemos ver isto pela altura das pessoas do Reino Unido a altura diminui e isto tem a ver com a subnutrição e no imediato a revolução industrial nós hoje rimos dos luditas os luditas que estavam contra o progresso e contra a tecnologia mas de facto no imediato aquilo que a revolução industrial fez foi diminuir o rendimento das pessoas porquê? porque isto quando eu estou a dizer isto não é só nos primeiros 5 ou 10 anos estamos a falar nos primeiros 30, 35 anos coisa assim aquilo que aconteceu é que este aumento brutal da produtividade na verdade acabou por tornar o trabalho tão abundante que ele acabou por ser desvalorizado de alguma maneira e aquilo que acontecia era que as condições de trabalho quer dizer nós sabemos as pessoas trabalhavam a tal ponto que quando se quis estabelecer um limite de 12 horas de jornada de trabalho notem num contexto onde não havia férias num contexto onde não havia reforma num contexto quando se quis estabelecer um limite os industriais levantavam as mãos à cabeça e diziam que horror que horror isto vão arruinar a economia por limitarem a jornada de trabalho às 12 horas ora bem o que aconteceu foi que a luta social dos sindicatos acabou por coercivamente limitar o trabalho e então primeiro limitou-se às 12 horas depois às 10 horas depois às 8 horas depois aparecem os fins de semana depois aparecem as férias depois aparecem as reformas reformas quando eu digo pensão de reforma com todas estas limitações aquilo que acabou por acontecer foi que novamente esta diminuição da oferta de mão da obra acabou por desculpa estar a desvalorizar o trabalho no sentido monetário mas pronto a fazer com que o trabalho que é transacionado no mercado ou seja por maior valor do ponto de vista real e isso acabou por gerar o efeito oposto portanto a altura da população a altura da população começou a aumentar até acima do valor que inicialmente tinha antes da revolução industrial e depois com séculos de avanço face à revolução industrial nós hoje rimos dos luditas e dizemos que idiotas não percebem porque não estamos a ver o que é que é o contexto viver décadas com esta situação ora bem este tipo de situações que as forças progressistas encontraram eram muito adequadas a uma realidade onde uma grande parte da economia estava na indústria portanto quando estamos a diminuir o horário por exemplo das 40 para as 35 horas isso é uma resposta muito adequada para um universo ainda muito marcado por este tipo de produção o que acontece? acontece nós somos a favor obviamente o livro tem esta ideia de 30 horas em vez das 40 que hoje existem portanto uma ideia até bastante radical este nível mas este nível apesar de tudo são lutas que devem ser travadas mas são coisas que é para ontem e quando eu digo para ontem não só no sentido de enorme urgência mas de que estamos a falar de problemas que só podem responder à economia de ontem hoje uma grande fatia da economia está nos serviços e uma grande fatia da economia tem um tempo de trabalho que não é controlável o que eu quero dizer com não é controlável muitas pessoas hoje trabalham por objetivos nós não sabemos quanto tempo é que as pessoas estão em casa a trabalhar não é possível o Estado controlar os horários nesse sentido e aquilo que acontece é que a maior parte das pessoas sabe que por lei não trabalha mais de 40 horas mas nós todos sabemos que em Portugal existe um preconceito muito grande em muitos contextos para quem sai do trabalho a horas as pessoas saem do trabalho a horas e as pessoas olham de lado e portanto o contexto é um contexto e depois muitos deles se calhar vão para casa e vão para casa trabalhar acabar o relatório acabar isto e aquilo e não é possível não é possível controlar isto e como uma fatia muito grande da economia está desta forma aquilo que nós temos de pensar é quais é que são as lutas progressistas do futuro que de facto acabam por criar um contexto que evita o trabalho excessivo e quase esclavagista de alguma maneira mas que se enquadre no contexto que hoje existe e portanto embora nós acreditemos que todas estas lutas por exemplo que os sindicatos defendem de redução do horário de trabalho tudo isso são lutas meritórias e que queremos bater-nos por elas são insuficientes e portanto é importante ter ideias também adaptadas à realidade do século XXI e o nosso entender é que o RBI pode ser para o futuro a mesma coisa que estas lutas que estas lutas dos sindicatos foram na altura da revolução industrial e portanto desculpem lá eu já me alonguei mas achei que era um ponto importante Obrigada João Vasco e ainda bem que falaste de trabalho porque já há pouco também a propósito de um comentário do António eu senti alguma necessidade de ir por esse tópico porque também é um dos mais daqueles mais contestados pelos críticos do RBI mas a verdade é que o livro também vê enfim no RBI e em medidas como não só de facto o máximo enfim o valor máximo semanal de horas de trabalho semanais passar a ser as 30 horas em vez das 40 mas também o facto de termos enfim como proposta que haja mesmo para os trabalhadores por conta própria um valor mínimo horário a pagar enfim são algumas medidas através das quais o livro traduz a sua preocupação precisamente com as noções de trabalho atuais a glorificação de um trabalho que sim por vezes coloca em causa os direitos fundamentais mas também fazendo enfim o cruzamento também com a intervenção do António de há pouco precisamente dificulta qualquer tipo não só de participação política mas cívica e engajamento familiar também enfim daí também a nossa preocupação muitas vezes enfim enfim ser tirar o foco do trabalho e pedir tempo tempo para pensarmos para pensarmos para vivermos para enfim estarmos em família construir comunidades estarmos aqui neste debate e podermos trocar ideias e depois então também para a ação política como é óbvio estamos a ficar apertados de tempo e ainda queremos como é óbvio fazer a ronda das perguntas do público pensem comecem a pensar mas fazendo uma última ronda entre vocês todos eu se calhar pedia não só se quiserem comentar algum tópico já referido pelos outros oradores mas que terminassem com enfim se calhar aquilo que aquilo que vos entusiasma e que vos se calhar enfim causa maior receio ou retração em relação a esta ideia da implementação de um RBI Muito obrigado o entusiasmo que eu a minha vida a minha experiência de entusiasmo pelo RBI tem a ver com o facto de a seguir a 2008 ter encontrado um grupo de gente muito entusiasmada com o RBI e na verdade o entusiasmo tinha a ver com a ideia de que o RBI implicava mudanças estruturais na sociedade esse grupo de onde saiu o RBI-TT a ideia desse grupo dispersou-se a partir do momento em que se começou a falar de uma coisa muito simples vamos fazer experiências de RBI isso tem a ver com o congresso que aconteceu aqui em Lisboa sobre isso congresso internacional que depois houve várias experiências já havia umas na Holanda mas depois foi uma na Finlândia e para mim foi muito claro que a generalidade das pessoas que estavam envolvidas nesse movimento internacional estava mais interessada em fazer carreira académica do que propriamente estar interessada em intervir politicamente e é nesse sentido que o meu sentimento que há bocadinho vos deixei de que muitos dos apoiantes do RBI são os maiores inimigos o RBI imaginem que o Marcelo Rebelo de Sousa se tinha lembrado de dizer na altura do referendo do aborto vamos lá fazer umas experiências com esta lei sei lá talvez lá em Braga lá onde eu tenho lá vamos lá fazer primeiro uma experiência depois a gente espera um 4 ou 5 anos ou 3 anos ou 2 anos vamos fazer e depois vamos ver os resultados se forem bons a gente adota se não forem bons a gente não adota felizmente o Marcelo não se lembrou disto mas isto podia pegar isto podia funcionar agora o que é verdade é que hoje o aborto a lei do aborto do ponto de vista técnico é uma experiência nacional que deu resultado e não foi só em Portugal em outros países deu resultado no sentido de menos doenças menos gravidade adaptação os médicos que não queriam tratar e tal o problema não é grande problema etc e portanto hoje como diz o presidente é pacífico hoje é pacífico não não é pacífico não não é pacífico em Espanha querem acabar com isso nos Estados Unidos querem acabar com isso em muitos outros países querem acabar com isso e este é que é o problema o RBI é um problema político no sentido social no sentido é que sociedade queremos ter e isto é que me entusiasma eu quero ter uma sociedade de liberdade a sociedade criada pelo Estado Social não é uma sociedade livre leiam Marcuse por exemplo leiam outros homens que nos anos 50 e 60 no auge do Estado Social fizeram a crítica do Estado Social porque está atualíssima agora nós vimos os resultados daquilos que eu li-los na altura porque era jovem ainda existia já existia portanto li-los na altura e disse este cara estava a falar de umas coisas estranhas hoje percebo que o que eles estavam a falar foi aquilo que aconteceu a seguir portanto eu compreendo o apoio da esquerda ao Estado Social porque o Estado Social é aquilo que nos apoia e eu não não sou contra isso agora ter ilusão que a perspectiva de um Estado Social que de resto é uma perspectiva retaguarda como o João reconheceu é uma perspectiva que nos está a deixar secos não sei se é à esquerda porque eu não quero sair do buraco se a esquerda quiser ir para o buraco vá eu não tenho que ir com ela é preciso encontrar novas soluções novas soluções para os problemas que temos o RBI pode ser uma ajuda pode ser uma ajuda que é queremos ser livres se quisermos ser livres traçamos vamos buscar os companheiros porque a generalidade das pessoas está à rasca para sobreviver a gente sabe a gente sabe portanto demos-lhes as condições para eles estarem descansados nos próximos anos não vão ficar à rasca como é que uma sociedade moderna ultra tecnológica que é capaz de me arrebentar com a terra várias vezes não tem recursos para alimentar as pessoas para meter as pessoas com casas a propósito da Constituição também lá está que é preciso dar dignidade à casa das pessoas onde é que isso está novamente o nosso primeiro garantiu que daqui a dois anos isso era garantido para já estão a despejar pessoas não é? e vamos lá ver se consegue garantir se a garantia dele for igual à dos médicos de família para toda a gente estamos tramados e o problema é muito simples meus amigos as pessoas que estão convencidas que sabem nomeadamente o nosso primeiro e os seus assessores não sabem porque é que não sabem? porque a nossa educação é uma treta porque a educação que nós temos prepara-nos para ser profissionais não prepara-nos para a gente perceber nada de nada e esse é que é o problema há um problema de fundo na própria sede do Estado Social como por exemplo a saúde como por exemplo a educação que tem que ser visto seriamente não basta a gente estar com medo de perder o que tem já estamos a perder o que temos e esse é o meu ponto como é que vem o RITT vem o RITT é que eu não quero pedir esmolar ninguém nem ao Estado nem às empresas eu quero que as pessoas assumam as suas responsabilidades em cima e em baixo e ao lado e portanto as responsabilidades são mais fáceis de assumir se eu estiver quentinho como estou aqui mas nós estamos aqui quentinhos mas vamos lá ver a humanidade do Portugal está-se a borrifar para esta nossa conversa não é? e portanto como é que a gente chega a um acordo aqui para sair daqui é um problema político que eu deixo ao livre e talvez eu consiga participar a alguma coisa disso Obrigada João Vasco Ok coisas que mais entusiasmam coisas que mais entusiasmam no RBI pois é assim eu acho que realmente do ponto de vista filosófico o RBI tem essa essa ideia que me parece muito muito atraente da pessoa só participar no mercado de trabalho se quiser e isso tem tem três impactos um impacto é que realmente acaba por dar mais poder de negociação ao trabalhador e portanto isso não só resulta num salário tendencialmente maior mas também resulta em melhores condições de trabalho etc e tal agora mesmo que isso não aconteça o descanso da pessoa saber essa situação é em si um mesmo que ela não quer usufruir dela é em si um aumento da sua liberdade mas se a pessoa quiser usufruir dela e não quiser participar no mercado de trabalho ou quiser participar com menos horas eu vejo aí também uma enorme realização dos benefícios do RBI porque o tempo que nós o tempo que as pessoas não participam no mercado de trabalho é tempo por exemplo que elas podem estar a participar politicamente o que melhora a qualidade das políticas públicas o que faz com que a democracia em si se realize porque a democracia devia ser um processo de participação das pessoas não uma situação onde a esmagadora maioria da sociedade não tem tempo e disponibilidade para se envolver mesmo que tenham vontade não têm essa capacidade e portanto além da melhoria das políticas públicas há também um sentido de justiça e de redução da corrupção e de aumento do escrutínio e tudo isso há um sentido de justiça e de realização plena da democracia mas não é só as pessoas também usam tempo livre por exemplo para estarem com a família e nesse aspecto é um investimento no futuro porque se os pais conseguem ter mais tempo para dedicar à educação dos filhos por exemplo é expectável que isso ajude tenha uma série de impactos positivos na geração que se segue também é tempo que as pessoas passam com os amigos e neste sentido há artigos científicos sobre as externalidades do lazer a nossa disponibilidade para estar com os amigos além de ter benefícios para nós tem também benefícios para os amigos com quem estamos portanto agora também tem outras vantagens até do ponto de vista científico isto pega num ponto que o António tinha desculpa que o António tinha dito e que tem a ver sobre como é que funciona o nosso sistema educativo e científico atual atualmente até do ponto de vista científico é um investigador está geralmente perante um dilema que é por um lado ele pode investigar é assim à partida dificilmente faz sentido as instituições pagarem um investidor um investidor pagarem um investigador para ele investigar no que quiser sem nenhum retorno sem nenhuma métrica de avaliação sem nada mas por outro lado a existência dessas métricas fazem com que o investigador se prenda a digamos projetos de investigação mais seguros eu vou investigar sobre aquilo que eu já sei que consigo publicar um artigo nisto aquilo que em geral se investiga aquilo que a comunidade científica está atenta aquilo que e tudo isso tem vantagens e tem benefícios mas as grandes revoluções científicas muitas vezes aconteceram não aí nem quem de facto tinha uma disponibilidade e se nós recuarmos para o passado muitas vezes até por injustiças sociais pessoas que eram eram mortas e presas não me referia a pessoas que eram mortas e presas referia-me aos nobres que tinham basicamente um RBI por virtude das injustiças sociais que tinham a vida ou pensamos pensemos num Sócrates ou nos grandes pensadores gregos mas podemos pensar na revolução francesa podemos pensar em todos muitos dos grandes cientistas basicamente tinham a vida feita não tinham de trabalhar para não tinham de e então como queriam investigar aquilo que queriam alguns deles fizeram deram origem a grandes revoluções científicas e portanto seja revoluções científicas seja a inovação muitas vezes pode surgir quando a pessoa não precisa de estar disposta e até a inovação artística a inovação ao bocado falaste nos artistas e tudo isso portanto aquelas pessoas que de facto não querem embora as pessoas que querem participar no mercado de trabalho ficassem a ganhar com o RBI por estas questões económicas e pelo aumento digamos de alguma maneira do poder de negociação e que portanto como não há almoços grátis quem ficaria a perder com isto era mais pronto quem vive dos rendimentos de capital é que ficaria a perder com isso mas portanto embora isto fosse vantajoso para quem quer participar no mercado de trabalho quem não quer participar no mercado de trabalho também estaria em vantagem e isso poderia trazer benefícios sociais muito fortes a vários níveis que depois iam acabar por ecoar socialmente e ter vantagens desculpa lá ter-me alongado mas era para falar sobre aquilo que me entusiasma na RBI era isto pronto é isto que me entusiasma desculpa antes de passar ao Gonçalo só fazer a nota que quando tu dizes quem quer participar no mercado de trabalho está precisamente a dizer quem quer aceitar um dos trabalhos disponíveis porque de resto todos os outros exemplos que deste de não participação no mercado de trabalho muitos deles envolvem trabalho em si mesmo nomeadamente trabalho doméstico etc claro eu estou só a deixar claro isto porque é um dos problemas como o próprio António há pouco referiu dos bullshit jobs do David Graber que aliás nós esta semana também tivemos no livro uma sessão de discussão dessa obra promovida pelo próprio Jorge Pinto e portanto é preciso neste tópico perceber que há diferentes tipos de trabalho nem todos são valorizados da mesma forma num contexto quer dizer da economia capitalista não é? portanto era só para fazer esta ressalva há diferentes tipos de trabalho nós é que damos mais ou a economia em que vivemos dá mais valor a uns do que a outros não quer dizer que do ponto de vista se calhar moral valham menos e passava então finalmente ao Gonçalo muito obrigado Inês vou tentar não me alongar até porque a hora já vai já vai adiantada vou dizer então o que é que me entusiasma o que é que não me entusiasma não sei antes fazer enfim um conjunto de pequeninos comentários até porque acho que houve uma ronda em que eu acabei por não intervir a primeira a primeira coisa é eu revejo-me na esmagadora maioria daquilo que foi dito aqui hoje eu sou por exemplo sensível ao argumento abermasiano que o António invocou enfim da colonização do mundo da vida pelos imperativos burocráticos vindos do Estado e pelos imperativos econômicos vindos enfim da esfera dos mercados e do facto de ser um problema para as nossas vidas e acho até sinceramente que um RBI se devidamente implementado libertar-nos-ia libertar-nos-ia precisamente de todos os malefícios de intrusão dos apoios sociais condicionais no sentido de que eu falei no início estou também perfeitamente de acordo com aquilo de que o João Vasco falou a determinada altura do déficit democrático da União Europeia e da forma como isso ficou absolutamente patente enfim não só na organização específica de algumas das instituições europeias mencionaste o Conselho não mencionaste por exemplo o Eurogrupo que é um exemplo talvez ainda mais gritante no sentido em que não aparece nos tratados não é portanto não tem legitimidade formal e no entanto na prática tem o poder que se sabe e basta recordar a forma como a Grécia foi tratada enfim no auge da crise da Troika etc 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 agora não existe acho eu na minha opinião pelo menos é uma dicotomia entre pessoas e instituições isto é eu sou todo a favor da democracia participativa eu sou verdadeiramente não a favor de uma democracia meramente formal reduzida ao direito de voto e na qual não haja instrumentos de participação pelo meio agora ao mesmo tempo aquilo que acontece é que as instituições são feitas de pessoas e as pessoas têm que transformar as instituições e fazem-no mobilizando-se politicamente e portanto também estou de acordo com aquilo que o João Vasco disse em que basicamente aquilo que nós tivemos até agora foi uma espécie de asfixia da democracia no âmbito da União Europeia por uma esfera enfim de puro exercício de poder económico que acaba por atrofiar os direitos dos cidadãos mas acho que isso é absolutamente compatível no sentido que o João Vasco falou de passarmos a esquerda digamos assim passar de uma estratégia defensiva meramente conservadora de direitos que têm estado sobre ataque para uma estratégia expansiva da qual o RBI poderia ser uma das formas e que em última instância corresponderia a uma democratização da sociedade por via de uma democratização da economia que passaria pela redistribuição fazer com que todos tivessem mais enfim pelo menos nessa redistribuição aqueles que têm menos passassem a ter mais etc e portanto eu reconheço na enfim na generalidade daquilo que foi dito em relação a um dos modelos que foi invocado na verdade tenho algumas dúvidas sobre por exemplo um financiamento através dos rendimentos que passasse por qualquer coisa como uma taxa plana 50% eu acho que a taxação sobre os rendimentos em princípio deve ser sempre progressiva e também vejo mal como é que seria é um pouco como a discussão entre a caridade e a solidariedade sendo a caridade normalmente aquele paradigma meramente voluntário em que o rico dá ou não dá consoante aquilo que enfim quer mas está no seu direito moral de recusar dar eu acredito que obviamente as escolhas estão na mão das pessoas mas uma vez as escolhas tomadas são precisas instituições e é preciso um Estado para em última instância impor que haja alguma consistência nessas decisões e o RBI na verdade aquilo que pretende ser é uma medida de segurança económica irrevogável para as pessoas irrevogável irrevogável ou não irrevogável como o do Paulo Portas aí há uns anos atrás e não parece que isso seja possível fazer de outra forma que não seja por uma mediação institucional de políticas públicas em última instância asseguradas pelo Estado ou enfim ou de forma supranacional uma chega também para dizer que eu vejo nisto por conseguinte então o futuro de qualquer coisa como o Estado Social ou da proteção social como lhe quiserem chamar e parece-me que o facto da maior parte dos partidos políticos terem medo disto e não pegarem nisto advém precisamente do facto de ainda sentirem que é uma medida impopular que na verdade provavelmente é mas que o é por razões muito específicas que são contingentes e que podem ser ultrapassadas e que têm a ver com a nossa história cultural o que é que isto quer dizer? o João a determinada altura falava de Aristóteles e tal se nós nos colocarmos no contexto da Grécia Antiga como vocês provavelmente sabem não havia o endeusamento do trabalho o deus de trabalho não existia pelo contrário na democracia ateniense enfim quem trabalhava era os escravos o que é obviamente problemático no entanto isso era a condição de possibilidade para que os cidadãos se dedicassem àquilo que eram consideradas as tarefas mais nobres nomeadamente as tarefas da cidadania ou do pensamento se vocês quiserem que eram as tarefas mais autónomas essa concepção foi alterada a determinado passo da nossa história cultural na minha opinião isso teve muito que ver com a reforma protestante o Max Weber acaba por explicar isso bem e a determinada altura nós acabamos por considerar que a nossa dignidade não adivinha da nossa existência adivinha daquilo que nós fazíamos e portanto que era indigno no sentido até religioso ou moral do termo era um pecado não trabalhar e que portanto enfim aqueles que não trabalhavam não eram dignos da existência e isso acaba por passar de alguma forma até para a tradição marxista embora não necessariamente através da influência protestante mas como é óbvio na concepção marxista é o trabalho a concepção expressivista do trabalho é o trabalho que muda o mundo o que acontece é que de tal forma está corrompido o sistema capitalista que nos encontramos alienados e encontramos a considerar que o nosso tempo livre é o tempo em que não trabalhamos quando na verdade deveria ser o contrário porque o trabalho é a condição de possibilidade de transformação do mundo e encontramos aí muita da raiz da valorização dos trabalhos pelos sindicatos e pela esquerda tradicional etc 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 no entanto a famosa objeção da preguiça é uma objeção que na verdade se adequa melhor por exemplo à questão da redução dos horários de trabalho como o João Vasco mencionou ou até à questão das férias pagas que nós consideramos direitos adquiridos inalienáveis e fundadores do Estado Social tal como nós o conhecemos e que não nos passaria pela cabeça abdicar deles embora nem todos tenham direito a eles porque lá está uma coisa é as pessoas que têm contrato de trabalho outra coisa é as pessoas que estão a recibos verdes mas eu tenho uma esperança enfim não sei se fundada ou não mas acho perfeitamente concebível que se houver uma luta política pelo rendimento básico e incondicional que mostre as suas vantagens e que o consiga conquistar poderemos estar no futuro face à quarta revolução industrial à suposta substituição tecnológica devido à automatização e a tudo mais a olhar para o rendimento básico e incondicional se ele funcionar como mais um passo na evolução desse Estado Social enfim que embora estando ameaçado e em crise hoje em dia ainda assim acaba por ser uma bandeira importante numa parte da esquerda o que é que não me entusiasma bem uma versão do rendimento básico e incondicional totalmente não liberal no sentido da eliminação enfim aquilo que eu expliquei no início pronto obrigado a todos passávamos então para a fase das perguntas quem quer fazer uma pergunta não sejam tímidos mesmo que seja mesmo que seja exato mesmo que seja uma pergunta super básica se quiseres vem até aqui faz a pergunta aqui não te importas assim as pessoas somente vêm lá em casa já agora diz o teu nome por exemplo Olá eu sou a Teresa e trabalho como médica e lá está eu não sei a grande coisa da economia por isso que eu queria perguntar se calhar ao João era então havendo uma quantia de dinheiro que seria atribuída a toda a gente será que eventualmente esse dinheiro iria perder valor e iríamos acabar todos no mesmo ponto onde estamos agora Obrigada Teresa Obrigado Teresa pela pergunta então é assim se isto depende muito do financiamento do RBI se o RBI fosse financiado pela criação de moeda aquilo que teria esse risco que dizes faz todo o sentido ou seja aquilo que aconteceria é ou para financiares o RBI estás a criar moeda mas estando a criar estando a criar moeda a moeda desvaloriza e terias inflação e será que se devia fazer isto agora com a inflação muito alta claramente não neste momento seria uma péssima ideia fazer isso quando a inflação estava abaixo do alvo também seria impossível financiar um RBI dessa maneira mas podias financiar algum grau de rendimento dessa maneira a inflação estava abaixo do alvo em vez de se fazer o quantitative easing acho que toda a gente ouviu falar no quantitative easing fez-se o quantitative easing que o quantitative easing explicando o que é que é os bancos centrais podiam comprar títulos de dívida nos mercados secundários isso é o que é formalmente aquilo que fazia na prática é que fez as bolsas de valores todas aumentarem portanto subiu porque basicamente deu liquidez ao setor financeiro e portanto isso era uma forma de contrariar a inflação era uma era uma forma de criar inflação de encorajar a inflação porque a inflação estava abaixo do alvo e na prática favoreceu os donos dos ativos quem tinha dinheiro na bolsa e tudo isso ficou com os seus ativos valorizados no meu entender isto por acaso não é só no meu entender o Iver também tomou posição a este respeito aquilo que se devia ter feito nesse caso era em vez de se fazer o quantitative easing criava-se dinheiro e distribuía-se pelas pessoas e daria algum grau de rendimento mas estamos a falar 30 euros ou 20 euros ou coisa parecida portanto quando nos Estados Unidos eles fizeram isso e deram 2 mil dólares portanto primeiro uns 600 dólares e depois uns 1400 por ano não foi por mês foi por ano e isso aparentemente foi excessivo porque realmente encorajou um certo grau de inflação portanto para se fazer isso de uma maneira quando a inflação estava abaixo do alvo reforço para se fazer isso de uma maneira sensata teria de se fazer um valor muito mais reduzido e aí teríamos uma maneira muito mais justa de pôr a inflação no nível que ela está que é toda a gente ganha uns 30 euros ou uns 40 em vez de os ativos financeiros se valorizarem mais o que até cria problemas de estabilidade etc pronto isto agora isto não responde à tua pergunta porque a tua pergunta tem a ver com um RBI ou seja responde que não poderias financiar a totalidade de um RBI desta maneira porque o efeito que disseste exatamente aconteceria se tivesses um RBI financiado por exemplo por via fiscal aí não há grandes razões para esperar um aumento muito forte da inflação se não houvesse um problema de desigualdade que há não esperarias até inflação nenhuma porque por um lado estás a dar com uma mão e a tirar com outra ou seja por um lado esse aumento de impostos está a tirar dinheiro de circulação e por outro lado o RBI está a pôr dinheiro em circulação na verdade teria um efeito inflacionário ligeiro pelo mero efeito redistributivo ou seja basicamente estás a tirar ou estás a tirar igualmente estás de certa forma a fazer uma transferência líquida de quem tem mais para quem tem menos e como quem tem menos tende a gastar uma proporção maior do seu rendimento isso teria um efeito inflacionário ligeiro mas estamos a falar de algo que não quer dizer não é por aí que o gato vai às filhosos ou seja em última análise se os bancos centrais tivessem se a inflação tivesse acima do seu valor do seu alvo qual é que é o valor ótimo é toda uma discussão mas o alvo no caso do Banco Central Europeu tem um alvo de 2% se a inflação estiver acima do alvo assumindo que é muito isto é toda uma discussão política qual é que deve ser o alvo de inflação mas assumindo que é muito importante manter o alvo bem o Banco Central Europeu pode aumentar os juros para contrariar isto e estamos a falar de um pequeno aumento dos juros e portanto o que é que eu quero dizer com isto quero dizer que o efeito e última análise pode sempre indexar o RBI à inflação portanto dizer se a inflação vamos supor é 2.7% o RBI sobe todos os anos 2.7% e portanto ou seja aquilo que eu quero dizer é que para um RBI que não é financiado principalmente pela via monetária este não é eu acho que não é um problema muito importante ou seja não é que não seja um problema muito importante é um problema de fácil solução mais questões? ah bem José Olá o meu nome é José eu tenho pouca simpatia no geral pelo RBI tenho mais assim naturalmente a tendência para preferir algo como serviços básicos universais alguma coisa do género e há duas razões principais há muitas mais para além da parte mais técnica como seria o financiamento que eu percebo menos e também não quero estar a trazer aqui mas há duas questões mais de conceito mais fundamentais que que eu quero expor para saber a vossa opinião para começar eu considero que o Estado tem o dever de garantir tal como vocês imagino que sintam também de garantir um nível básico de condições de dignidade com materiais etc o RBI não tem necessariamente de ser capaz de o fazer se eu entregar a alguém 500 euros e essa pessoa a seguir for gastá-la em droga ela vai chegar ao fim desta ação sem o que eu tenho o dever de lhe fornecer ou seja é um falhanço o outro caso principal é que o arregamento básico universal tem uma concepção de um indivíduo que não apraz muito e que imagino que vocês também não que é como uma pessoa individual um consumidor desligado dos outros eu dou dinheiro para ele fazer x, y, z de acordo com a sua vontade enquanto algo como serviços básicos universais teria parece-me a mim o poder de fomentar um tipo de racional de lógica muito mais de conservação coletiva de recursos de reutilização de preservação etc eu gostava de perceber porque é que o livre como partidos que a segunda parte é a questão de o RBI como algo como é um cheque um género de cheque X cheque ensino whatever um cheque mais geral tem a ideia ou poderia fomentar uma lógica mais de homoeconómicos de um indivíduo uma pessoa individual que usa aquilo para gastar x, y, z em vez de se tivéssemos serviços coletivos por exemplo uma cozinha coletiva ou alimento em género whatever facilitaria mais uma lógica de preservação coletiva de liberação de cuidar das coisas em comunidade então a pergunta é porque é que o livre como partido de esquerda e vocês o pessoal de esquerda imagino que seja não defende uma forma de serviços básicos universais em vez do rendimento básico universal que mesmo que tivéssemos todo o financiamento possível e imaginário haveria uma concessão existe um custo de oportunidade em ter o RBI em vez de ter outra coisa qualquer então porquê este e porquê isto como bandeira que para mim eu acho não percebo porque já foram atacados todos os lados o Bloco de Esquerda que é onde eu me incluo por exemplo porquê não uma coisa diferente não sei se queres responder João Vasco já que és membro do livro há mais tempo que eu eu diria em resposta ao José o José não é do livro como bem perceberam que o livro uma das grandes bandeiras além da ideia do RBI e maior até do que a do RBI é precisamente formas intermédias de iniciativa económica ou seja o livro defende bastante que a iniciativa cooperativa devia ter maior expressão no nosso país por exemplo e não enfim em vez da dicotomia pública ou privada em que vivemos constantemente e neste sentido se calhar passo o microfone ao João Vasco a ver se quer acrescentar alguma coisa é assim eu reforço por favor não culpem o livro por nada que eu vá dizer isto é estou a falar do ponto de vista pessoal mas e aliás acho também que as outras intervenientes podem ter interesse embora pronto dado o desafio especificamente ao livro faz sentido que eu responda em primeiro lugar mas lá está a resposta que eu vou dar é pessoal é assim no meu entender pessoal eu acho que o desafio que onde é que ele está José ah desculpa José o desafio que fizeste quase que dá a resposta ou seja tu dizeste assim e se a pessoa quiser gastar tudo em droga e eu digo por isso é por isso ou seja eu acho para mim é absolutamente importante não impor à pessoa em que é que ela quer gastar o dinheiro ou seja alguém de facto pode querer gastar tudo em droga pronto realmente eu acredito num serviço nacional de saúde que dá apoio psicológico suficiente para caso essa situação seja não uma escolha consciente mas sim uma resposta a um problema social e complexo que haja resposta tudo bem mas não afastando o caso de doença afastando o caso de doença ou seja para a generalidade da população eu acredito que de facto as pessoas podem ter escolhas e preferências diferentes em relação à forma como querem dispor do seu rendimento e isso quer dizer eu aquilo que eu quero mesmo 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 é ir ao teatro e eu estou disposto a comer comida menos saudável ou estou disposto a fazer um determinado sacrifício que alguém considerou que era o essencial para uma vida digna eu estou disposto a fazer esse sacrifício porque quero ir mais ao teatro eu acredito que de facto quer dizer isto por acaso acho que é capaz de ser uma diferenciação novamente eu não estou a falar pelo livro mas isto é capaz de ser uma diferenciação ideológica importante entre o livro e o bloco de esquerda quando o livro diz o nosso socialismo não é um estatismo e portanto eu acredito que ser de esquerda não é uma questão de querer um estado mais forte e poderoso é uma questão de querer uma sociedade mais igual uma sociedade mais justa uma sociedade com menos diferenças de riqueza e de poder e portanto neste sentido eu não quero que o Estado ou seja eu quero de facto dar a quem trabalha mais escolha e quando nós criamos o Serviço Nacional de Saúde e tudo isso acabamos por também o estar a fazer e de alguma forma é um mecanismo distributivo e cria uma espécie de rendimento incondicional em género mas eu acredito que também é positivo criar um rendimento incondicional em numerário porque isso dá de facto às pessoas mais escolha e mais liberdade ou seja se a pessoa escolhe não trabalhar a questão que se coloca é que o que é que ela vai ter vai ter aquilo que nós decidimos que era importante para ela viver ou vai ter aquilo que ela de alguma forma dá mais importância dentro de algum grau de constrangimento e pronto ela pode pronto eu creio ter respondido e pronto reforço isto é a minha posição pessoal sim antes de responder José só só dizer que daquilo que eu pessoalmente tenho lido sobre as experiências de RBI a opção de não trabalhar nem sequer é recorrente não se tem verificado ou seja as pessoas continuam a escolher com significativa expressão enfim manter-se no mercado de trabalho além daquela questão daquela dimensão para a qual eu vos chamei a atenção há pouco de o mercado de trabalho oferece-nos um número limitado de oportunidades que não concentram todo o trabalho disponível há trabalho uma vez mais que não é só valorizado do ponto de vista financeiro ou económico queres dizer alguma coisa? então faz o acrescente e depois José se quiseres então vem cá eu queria fazer um acrescente porque falaste nas experiências e eu tinha a dizer isto efetivamente verifica-se na prática que as pessoas com RBI tendem a ter muito melhor isto em relação às experiências piloto que se verificou na prática que as pessoas tendem a afastar-se mais das drogas do álcool etc e portanto efetivamente quando as pessoas têm uma maior possibilidade de escolha elas livremente escolhem situações que são consideradas até mesmo do ponto de vista mais saudáveis portanto há benefícios de saúde vários incluindo este tipo de benefícios que poderíamos considerar de saúde psicológica portanto efetivamente o RBI contribuiria para diminuir o consumo deste tipo de substâncias isto e aquilo e aquilo agora eu disse aquilo que disse até de forma um pouco provocadora porque não é isso que me atrai o RBI ou seja não é ah eu quero diminuir o consumo de drogas então vamos ou seja o meu ponto é que mesmo que isto não tivesse esse impacto positivo que tem sobre a diminuição do consumo de substâncias etc eu continuaria a ser a favor por acreditar que é positivo aumentar essa esfera de liberdade das pessoas em geral sim nesse sentido lembrar também que se calhar é um dos traços distintivos do livro é o libertarismo não é portanto além de que e reitero não enfim a partir do livro não seria a favor de uma experiência de RBI ou de um RBI que substituísse o Estado Social portanto de certa forma os serviços continuam a ser prestados às pessoas e uma vez mais defendemos o fomento de atividades de iniciativa económica enfim intermédias como nomeadamente o cooperativismo José porra desculpa entrar a ser um chato e a responder a minha própria pergunta mas é só para dizer primeiro o exemplo da droga foi mau deu asa o tipo de explicação que eu estava à procura mas eu só queria dizer o seguinte que é eu compreendo esta parte mais da liberdade mas eu ouvi-vos a dizer há pouco e eu ouvi-vos muita gente que está no RBI a dizer que o RBI também terá a função de reduzir a pobreza estamos a falar ao mesmo tempo do domínio das necessidades como eu estava a dizer há pouco de o Estado garantir o mínimo de condições de dignidade etc materiais dos indivíduos o Estado tem esta responsabilidade claro que sim e terá sempre é impossível de negar terá o que fazer se eu der dinheiro às pessoas e elas não gastarem no que é necessário para elas se manterem vivas imaginemos por exemplo alguém que recebe o RBI num caso da droga RBI gasta numa coisa qualquer e depois precisa mesmo assim de comer precisa de de ir ao hospital ele terá sempre esse exército por trás terá esse garante como vocês dizem haverá o Estado Social na mesma mas o que nos leva a pensar é que o RBI no fundo é apenas um acrescente final de meio de exercício da liberdade muito mais posterior do que pensamos hoje em dia seria como estavam a dizer há pouco eu poder escolher ir mais vezes ao teatro ou poder tirar um ano sabático as cidades atuais não é esse o tipo de debate que temos de ter hoje em dia o que queremos saber hoje é como ter hoje todo um nível de base de dignidade muito mais prestável do que temos ou seja para mim a altura em que as cidades terão uma abundância material em que poderão gastar mais de 700 euros por mês para cada pessoa fazer o que quiser antes disso teremos de ter um sistema de ensino um sistema de saúde um sistema de pensões muito mais evoluído tão longe eu diria tão longe tipo 200 do que temos hoje em dia para chegar ao ponto de o Estado passar a ter um género de obrigação de garantir liberdade a extra hoje em dia e me parece durante muitos anos o Estado terá que apenas manter um nível base de dignidade material já está a funcionar parece que sim então António Eu percebo a pergunta de quem tem uma proposta alternativa ao livro nomeadamente mas do ponto de vista prático e isso é que me chateia não me parece haver grande diferença no bloco de esquerda eu pessoalmente conheço muita gente que também gosta do ROI não tem direito a ser ouvido digamos assim e dentro do livro imagino também há muita gente que não acha piada nenhuma ao RBI e tem que aguentar a conversa pronto e portanto desse ponto de vista não me parece que haja grande diferença porque na prática damos espaço para debate não com certeza por amor de Deus e o bloco também dá espaço para debate o problema aqui é que em termos práticos olhando para a realidade eu não vejo ninguém a querer levar o RBI a sério eu vi vários partidos por exemplo o PAN que levou muito a sério o RBI até que foi-se embora e até que às duas três deixou um senhor sozinho a falar do RBI não sei se enfim em circunstâncias porque a questão do RBI aliás a campanha do livro foi atacada também por via do RBI na base da risota na base que são atrasados mentais portanto aqui a questão é ser capaz de fazer uma conversa séria a propósito de coisas que vêm um bocado à margem da conversa habitual de esquerda e direita isso não se consegue porque precisamente há rivalidade entre os partidos que nos dificulta ter uma conversa mas há outra coisa mais importante que o José falou e que é o individualismo o individualismo não é o resultado do RBI o individualismo é o resultado do Estado Social foi o Estado Social que foi produzindo na última fase evidentemente um individualismo tremendo vocês reparem nas casas à vossa volta quando eu era miúdo havia casas com 12 divisões e era suposto haver 3 famílias a viverem juntas hoje em dia isso acabou aliás Portugal nessa altura era atraído por antropólogos que vinham a Portugal para ver as famílias alargadas que havia em Portugal hoje em dia a nova construção moderna acabou com isso acabou com isso e portanto o 25 de Abril também podemos dizer de uma maneira um bocado irónica o que trouxe foi uma individualização das pessoas até porque não podem viver nas mesmas casas são pequeninas e a malta não pode conseguir e agora a coisa está a pior que agora nem família a malta consegue constituir por razões várias mas os resultados estão aí à mostra portanto o RBI é individualista bom então nesse caso é porque é adaptadíssima às circunstâncias agora deixa-me dizer-te uma coisa se houvesse RBI na altura da crise por exemplo de 2008 o movimento que houve de pessoas a sair de Lisboa para ir para sítios relativamente mais baratos onde pudessem juntar 4 vezes 500 euros para poderem viver em condições mais agradáveis fora das cidades poderia constituir um forte movimento de reversão da urbanização que tem sido umas características também do Estado e também do Estado Social dito isto como digo eu não vou destruir o Estado depois da manhã não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que o Estado além das coisas que nos fornece nomeadamente serviços para todos os fins fornece-nos também a condição de estarmos dependentes disso e esse é um ponto importante o Estado e sobretudo o Estado Social gerou uma situação de aliança entre o Estado e a sociedade que exige a existência de pobreza para subsistir essa aliança e esse é um ponto que vale a pena discutir quando um dia tiveram a oportunidade porque a miséria não acaba isso é que é o problema não se consegue acabar com a miséria porquê? porque ela é necessária a gente pode não querer perceber mas é exatamente isso que se passa e portanto enquanto a gente não encontrar uma sociedade que se desfaça da necessidade de termos miséria e o RBI para isso seria um instrumento essencial mas não único evidentemente mas seria com certeza um avanço muito importante não vamos conseguir resolver os problemas que temos a Alemanha os Estados Unidos os países mais ricos da nossa esfera imperial não sei se pode dizer que é imperial mas porque agora há um império mais importante que o nosso não há nenhum país que não tenha uma quantidade enorme de miséria e de pobres que são fáceis de resolver nos Estados Unidos há experiências em que os gajos foram buscar à rua drogados meteram-nos em casas deram-nos uma garantia de salário durante uns tempos passado um ano todos estavam a trabalhar todos estavam integrados na sociedade essas experiências não sei se existiram foi medido enfim veio reportado eu não me admiro que isso seja assim o problema é que essas experiências não se multiplicam são casos isolados são ilhas isoladas por isso mesmo as experiências do RBI é treta mesmo que sucedem mesmo que sejam bem-sucedidas é o caso do aborto mesmo que sejam bem-sucedidas continuam a ter oposição política é preciso criar uma dinâmica de esperança de que a gente pode viver melhor e só podemos viver melhor coletivamente não é individualmente e essa é uma crítica muito grande à sociedade que temos hoje e aos partidos que temos hoje que não atacam esse problema bem mais uma vez rapidamente dado o adiantado da hora bem eu como como já disse aqui várias vezes sou um defensor do estado social não vou acrescentar muito ao debate vou só enfim José pequena provocação que não me vais levar a mal porque eu não sou do livre não tenho nenhuma afiliação partidária mas a convicção segundo a qual a função social do estado principal é meramente a de eliminar a pobreza é uma das teses principais do neoliberalismo na verdade por isso é que depois tudo passa pela liberalização dos mercados pela enfim quase total desaparição das funções sociais do estado etc eu não estou a dizer que é aquilo que tu defendes eu compreendo perfeitamente a discussão sobre as prioridades perfeitamente perfeitamente agora parece-me que uma possibilidade como a do RBI pode ser interessante pode ser interessante em dadas condições não as de um RBI que acabasse com a segurança social nem com a provisão pública de bem-estar nos domínios da saúde e educação como eu disse desde o início mas uma possibilidade como a do RBI poderia ser interessante sobretudo pelos dois argumentos já aduzidos aqui ao longo do debate que são os seguintes em primeiro lugar a possibilidade de e embora isto possa parecer contraintuitivo qualquer coisa que forneça às pessoas uma maior capacidade monetária não as reduza necessariamente à sua condição de homoeconómicos como tu disseste na tua primeira intervenção mas pudesse ser para além disso pela possível libertação do tempo que propiciaria ou seja das pessoas poderem eventualmente se quisessem trabalhar menos ou estarem menos dependentes daquilo que são as imposições externas às escolhas que têm na sua vida libertando o tempo poder libertar eventualmente a vida em comunidade a mobilização política todo o tipo de coisas que tu possas imaginar que muitas pessoas simplesmente não fazem porque não têm condições para o fazer por não terem tempo precisamente por viverem de forma precária por viverem com muito pouco dinheiro por viverem assobrebadas pela constante luta pela sobrevivência isso é o que torna um RBI se for apropriadamente básico ou seja se der para viver com ele uma hipótese pelo menos interessante a segunda coisa é precisamente o não paternalismo enfim o Eduardo Suplicy que é um senador brasileiro que esteve por trás da criação do Bolsa Família e que na verdade é um tipo que defende o rendimento básico e incondicional dava um exemplo engraçado a determinada altura numa conversa que era o de falar com uma senhora que tinha dificuldades no momento em que o Bolsa Família estava para ser aprovado e perguntar à senhora o que é que ele ia fazer quando começasse a receber o Bolsa Família e pudesse acumular algum capital e fazer qualquer coisa a maior parte das pessoas assumiria que ela enfim ia comprar comida ou ia ajudar os filhos ou algo do género e ela aquilo que respondeu foi arranjar os dentes que é uma coisa que parece completamente contraintuitiva mas a moral desta história toda sei que há alguma é ninguém sabe melhor do que um pobre ou ninguém sabe melhor do que uma pessoa quais é que são as prioridades para a sua vida sobretudo quando essa pessoa está em situação de carência e portanto a ideia não paternalista de dizer que a pessoa pura e simplesmente deve fazer com o seu dinheiro aquilo que achar melhor é um dos argumentos a favor do RBI é claro que a gente pode pegar na objeção das más escolhas ah mas vai-se gastar em tabaco ah mas vai-se gastar em álcool ah mas vai-se gastar em drogas o que é sempre possível que aconteça e enfim a toxicodependência é um problema patológico eu sei que tu disseste não era por aí que ias pegar mas pronto foi o exemplo isso pode em última instância sempre acontecer mas também pode acontecer o caso como o António já mencionou imagina do artista que tem uma atividade que não é facilmente monetizável o tipo que gosta de se expressar a si próprio pintando mas que se calhar quem o mercado não reconhece as suas obras qualidade suficiente para ele poder viver da venda das suas obras mas aquilo que ele gosta de fazer é pintar opa porque razão é que essa pessoa não terá direito a viver uma vida em que vive dessa maneira não se sujeita às leis do mercado e vive com muito pouco vive com o estritamente básico porque vive do rendimento básico e incondicional e quem diz isto diz o tipo que apenas gosta de ler filosofia passa o dia inteiro em casa fechado a ler filosofia etc 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 parece-me que não há razão substantiva embora eu compreenda perfeitamente o debate sobre as prioridades e é mais importante se calhar em certo sentido o Serviço Nacional de Saúde e a Educação eu compreendo perfeitamente mas não há razão nenhuma para uma agenda de esquerda não ser ambiciosa e expansiva e não queira pugnar por um alargamento dos direitos sociais que passa entre outras coisas pela majoração da liberdade das pessoas nesse sentido por exemplo através de um rendimento básico e incondicional como através de outras coisas ok a provocação não é que eu tinha sem dizer que eras neoliberal era só para enfim ter por onde pegar ok peço desculpa pois eu queria dizer o seguinte primeira coisa é o RBI poderia de facto acabar com a pobreza porque vamos supor temos uma determinada proporção da população que está a viver abaixo do limiar da pobreza que vamos supor originalmente é no caso de Portugal seria à volta dos 40% e depois com as transferências sociais e tudo vai baixar para uns menos de 20% pronto mas na casa dos 20% um RBI poderia à partida acabar com isso depois se algumas pessoas uma ou outra pessoa uma exceção gastassem o dinheiro de tal forma que continuassem a viver numa situação degradante isso quase que seria um problema de saúde pública pronto portanto porque e à qual o Estado Social poderia dar resposta sim mas a generalidade das pessoas de facto quer eu estou a partir do pressuposto que a generalidade das pessoas como o Gonçalo bem disse sabem melhor do que qualquer outro o que é que é melhor para elas e mesmo neste exemplo que deste do filósofo e do artista e de tudo até queria dar o exemplo porque ok com o Estado Social que lhe fornece as necessidades básicas todas se ele só quisesse pensar poderia de acordo com aquela ideia mas se ele quisesse comprar livros de filosofia ou se ele quisesse comprar telas ou se ele quisesse comprar as melhores tintas não ia ser o Estado Social a dar-lhe isso e no entanto era essa a escolha dele portanto esse é um ponto importante mas também há outro ponto importante em relação a esta questão do que é que é prioritário se é a expansão do Estado Social por exemplo para promover esse tipo de serviços ou se é o RBI é a seguinte quando nós temos a redistribuição que existe atualmente ela também transforma o dinheiro em géneros portanto há por um lado uma redistribuição de quem tem mais para quem tem menos que é positiva e desejável mas por outro lado também há uma transformação de algo que as pessoas podem gastar no que querem para algo que são serviços ora bem o que acontece acontece que para a esmagadora maioria da população se nós quisermos financiar a redistribuição por via da criação de serviços universais isso para uma grande fatia da população isso vai diminuir o rendimento disponível ou seja nós estamos a nós estamos a financiar serviços precisamos de uma massa de financiamento relativamente vasta e esse financiamento há de vir também da classe média que assim vê diminuído o seu rendimento disponível ora o RBI permite redistribuir sem passar por este problema porque como não converte dinheiro em géneros como não faz esta conversão aquilo que acontece é que é precisamente com uma com impostos progressivos consegue-se perfeitamente garantir que a classe média aumenta o seu rendimento disponível é simples a classe média sim vai também eventualmente contribuir para pagar o RBI mas como recebe o RBI é fácil que aquilo que aconteça seja que as pessoas aumentam o seu rendimento disponível então não há como há nos outros tipos de serviços que o Estado pode propiciar este problema de bem eu quero mais serviços mas por outro lado eu vou diminuir o rendimento disponível da classe média não aqui não há essa questão as coisas podem estar arquitetadas de maneira em que conseguirmos uma forte uma forte redistribuição que na verdade atenção que eu estou a dizer diminuir o rendimento disponível da classe média mas depois as pessoas recebem os serviços e esses serviços têm valor mas estamos a falar especificamente nesta questão de acabar a pobreza já estamos a falar de uma situação que acaba por ser solidária legítima e desejável mas que se arrisca a diminuir o rendimento disponível da classe média se são serviços e coisas que a classe média já não exercia então aquilo que nós estamos é ver uma situação onde o RBI pode efetivamente aumentar o poder de compra da generalidade da população ao mesmo tempo que alarga a esfera de redistribuição pronto queria só agradecer a todos vocês por terem vindo pela paciência por terem ficado até ao fim são muitos ainda fico contente espero que tenham gostado não se cuibam de fazer perguntas agora quando sairmos daqui mas temos mesmo que sair e por isso também queria agradecer ao António ao João Vasco e ao Gonçalo as vossas intervenções foram muito enriquecedoras obrigada